e aí galerinha tudo beleza com vocês seja bem vídeos para mais um vídeo até aqui no meu canal vou trazer para mais um vídeo e vai ser como um react com a escola de bons reais com Minecraft animação e dessa vez como vocês viram até que esse bebê está muito grave porque ele que esse homem que está ficando mais absolutamente nada a não ser que essas meninas estão gravidas daqui logo depois se o bebê vai sair aí e logo depois que o bebê criou é um grande filho para ficar aqui que vai ficar uma nova família tá ligado então rapaziada já deixa o like se inscreve no canal e ativar as notificações e se vocês se vocês gostaram ou não gostou desse vídeo então vai lá assistir os meus vídeos até aqui com essa hora e para não tem tempo para ficar de fora desse jeito muito rapaziada então a galera vamos começar a mais um vídeo até aqui com a aula de freqnando e logo depois que vai tá no com um vídeo para ensinar o jogador de chat pack show light para ficar mais surreira para caramba fechou então eles parecem mais tem longas vamos lá esse bebê que tá muito confiança até aqui com o reino party na escola de monstros rapaziada se inscreva no canal com um vídeo para mandar alguns inscritos de vocês ainda mas fica aí junto com o it slandление oh 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 mano! A dor ficouoohak! assim, ta sentindo até aqui no edge am.. tem outra cara... assim, pode mostrar mas eu tenho... Oh, não! Mas agora está grave! Eita, noite! Os dois amigos vão te ajudar! Mas está dormindo? O que é isso, mano? Vai para as pernas! Que clica do que cá, cara! Que clica, que clica do caramba! Eu não estou confosto! Vou pegar o papai! O que você tem que sair? O que você tem que sair? Hã? Olha aí, consegui relogar aí, galera! Tá indo bem! O que você tem que sair? O que você tem que sair? Olha aí, consegui relogar aí, galera! Tá indo bem! Fala! Fala! A foda é! Se não, quero que vai apagar você! Não! Pera o épico! Pera o épico, galera! Hoje eu vou falar sobre Peter Chet É uma aula de Reclinante, galera! Agora que esses homens vão ficar na casa, O que você sabe que tá indo? Agora o Esqueleto vai fazer! Mas, galera! Será que ele vai dar certo? Ou não vai dar certo, galera? Nossa! O Esqueleto vai abandonar com o óculos! Olha aí! Tem uma força aí! Uh! Tem um Esqueleto saído! Uau! Tem um Esqueleto saído! Uau! Tem um Esqueleto saído! Tem um Esqueleto saído correndo! Tem um Esqueleto! Tem um Esqueleto! Eita! Tem um Esqueleto saído correndo! Saído, é bem rapidamente! Eita! Mas, galera! Se vocês ouviram do que vai acontecer? Agora é a sua vez essa música! Então, é obter! E olha que ele tá vazando... Ada não! O que você fez puro? Mia Eita! T51! Tá quente! Tá quente demais! Ele vai te achar de dar! Olha aí! É um peixeiro de fomecinha de meninas? Não acredito galera! Olha lá! Será que ele cagou? Ele vai levar na sua! Que ótimo! Que ótimo! Oi Temer! Já não tem graça nenhuma! Agora vem esse Creeper! Sai daqui hein Temer! Vai fazer graça? Olha lá! Olha lá! Um bebê de Creeper! É bem pequeno galera! Olha aqui! Um bebê de Creeper! Um bebê de Creeper! Que pequeno explodiu bem forte galera! Olha aí! O Creeper chorando... Aí ele tá pronto pra morrer! Hã? Ih, de novo! De novo! Meu Deus do céu! Duas vezes que explodir com o flipper é bem pra caramba! Agora vê isso lá, hein? Ah, de novo ou não, hein? De novo ou não? Isso é surdo, galera! O item é surdo! Isso que dá bastante graça! Olha lá! O item é da grave! O slime está graça! Caramba! Ah, que o item está alinhando! Uou! Agora vê isso! Será que ele vai aprontar tudinho? Outra! Agora vê isso! Olha! Oh, que o item é bom! Olha! Uou! 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 O que é isso? Que sacanagem! Olha lá! Ups! Oh! Será que é isso? Faz aí na trávida do Enderman! Olha lá! Presidente! Faça a América de novo! Nossa! Copa bem aí que vai me traz! O que? O que? Eu acho que vai estar com o Enderman! Porra! Porra! Meu Deus! A mãe do Enderman! Copa, eu tô direito! Ah, não! Eita, é nóis! Caralho! Caralho! Agora é o Jetpack Showlight! Ah não, não é o Jetpack Showlight aí não! É do jogador de jogo Jetpack Showlight, rapaz! Caralho! Olha aí! Caralho! Agora vai jogar com Jetpack Showlight! Ok! Queria ter um novo jogo diferente! Caralho! Que os jogos comecem com Jetpack Showlight! Vamos lá! Pega um pouco, Game of Life! Uou! Caraca, hein! Ai, caramba! Ai, caramba! Agora vai subir! Subir, vai voar! Vamos lá! Ó, bem bonito! E... Aranha! 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 Ah, galera! Subinha tá na frente, vai me esperança! Aranha! Confoquei de papel! Agora fez... 100 km por hora! Caraca, agora eu vou... Meu Deus! Mas por que? Cuidado, Felipe! Agora, teletransporta! Boa, Felipe! Olha ali, ó! Enforcedor! O que está com o poder? Olha aí! O que? O que? O que? Um pouquinho de bater com o Climper! Agora eu fiz... 1.100 metros... Metros na frente! Agora eu fiz slime! Espera aí! Ah, não, não! Não valeu! Não valeu! Esse slime não apareceu! Não valeu! Que sacanagem! Tira o slime daqui! Que sacanagem... Tira o slime daqui! Que f***! É difícil do que f***! Eita f***! O slime está desclassificado! Então agora eu vei esse cast O cast também não valeu O cast também não valeu O cast também não valeu Também não valeu Mas você ganhou pra ele que você ficou Quente com essa cabeça Olha lá Olha com um tiro de foguete de novo Ah Oh my god Oh desviou Ah Que lascou Ai 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 O foguete errou o tiro pro cast Porque ele desviou E O cast saiu do jogo Pra tirar uma soneca Em cima da rapa Que Que loucura galera Agora veja o espírito Que vai fazer o GG Dando Here we come Tá vamo nós galera Galera O espírito é bem de dano demais É bem de dano É bem de dano Hum E O esqueleto é bem de dano Não Galera O esqueleto é bem de dano Galera O esqueleto é bem de dano E ele continua na frente Agora Um minhão de metros na frente por rola Agora veja o Yellow Cry Ai não é possível não! Ai não! Essa não! O Erdeman fez isso com o Fouquete e estragou para o resto da vida. Eita nois, eita nois. Bom galera esse vídeo foi ótimo, espero que vocês tenham gostado até aqui por todo esse tempo. Mas galera, eu fiquei mais emocionante com esse react. É bem complicado porque Matismapra vai fazer alguns reacts para todos vocês até aqui todo dia. Então galera, já deixa nos comentários para se vocês vão gostar até aqui com reacts para todo esse tempo. Ai logo depois do que eu estou na cidade de rua e equiparia 220. Beleza? Então isso galera, não esqueça de mim ai no meu canal no Youtube para te deixar um comentário. Ai comenta, manda salve Matheus. Tá bom? Então galera, tamo junto e até a próxima e fui!